Fazer o bem é bom, fazer o bem é amar, fazer o bem faz bem, mas fazer o bem transforma. O projeto Fazer o Bem Transforma entregou, em um ano, 29 cadeiras de rodas adaptadas. Quando as crianças recebem as cadeiras, você não consegue ver uma pessoa sem uma lágrima nos olhos. É muita emoção, emoção de quem doa e emoção de quem recebe. É levar a possibilidade deles voltarem a frequentar uma escola, poder passear num parque, a poder viver entre outras pessoas. Eu descobri que eu posso fazer, com muito ou com pouco, mas eu posso ajudar alguém. E acredito num mundo melhor. Meu nome é Cristina Favieri e sou uma personagem de São Paulo. Amém.